E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão afim de tomar uma sopinha super saborosa com aquele caldinho delicioso? Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar a fazer essa sopa de macarrão com legumes, que é super simples e fácil de fazer. Eu sou a Estéia do canal Como Fazer e vou compartilhar agora com você essa receitinha maravilhosa. Vamos começar colocando uma colher de sopa de óleo na panela e vamos refogar uma cebola e meia. Eu utilizei a branca e a roxa, 4 dentes de alho e um pedaço de pimentão. Nós vamos refogar tudo junto mesmo. Tá parecendo aí que é muita cebola, mas não é, tá pessoal? Essa cebola ela vai desmanchar e vai formar um caldo bem gostoso. Então não se preocupem com a quantidade porque é isso mesmo. Então agora a gente vai refogar muito bem até dar uma murchadinha na cebola. Eu refoguei por mais ou menos um minutinho e nós já vamos acrescentar os legumes. Aqui eu tenho meio chuchu, uma cenoura média e duas batatinhas. E eu vou acrescentar tudo junto também. E se vocês gostam de receitinhas simples e fáceis, aproveita para se inscrever no canal e curtir esse vídeo para não perder mais nenhuma das receitinhas que eu postar aqui. Então eu misturei tudo muito bem e agora eu vou acrescentar alguns temperinhos secos. Eu vou começar colocando uma colher de sopa de colorau. Uma colher de sopa de temperinho seco. Você pode utilizar qualquer um que você tenha na sua casa. E uma colher de sopa de sal. Se caso for necessário, a gente acrescenta mais depois. Vamos adicionar agora 2 litros de água. Depois que a água ferver, você conta aí uns 3 minutinhos para acrescentar o macarrão. A quantidade de macarrão que eu vou utilizar é essa que vocês estão vendo. É bem pouca. Agora é só esperar o macarrão cozinhar e sua sopa ficará pronta. Uma dica que eu dou é não fazer na panela de pressão. Deixar cozinhar lentamente que o caldo fica mais saboroso. Sim pessoal, e eu também vou acrescentar aqui um restante de carne que sobrou do almoço. Certo? Eu sempre gosto de aproveitar assim quando sobra alguma coisa do almoço, para na janta fazer um prato diferente. Então aqui como sobrou carne, eu vou acrescentar aqui nessa sopa para dar um sabor a mais. Essa sopa ela fica pronta rapidinho, né? Porque como vocês viram, eu já utilizei uma carne que já estava cozida. Se a que vocês forem utilizar não estiver, é só você cozinhar antes de acrescentar os legumes e o macarrão. E para finalizar, eu vou acrescentar um pouco de cheiro verde. Essa sopa fica super saborosa. Eu sou a louca da sopa. Gosto dela mais fininha, gosto dela mais grossa, com macarrão, sem macarrão. De todo jeito, eu gosto de sopa. E eu queria saber de vocês, vocês preferem uma sopa mais fininha ou aquela mais grossinha? Me respondem aí nos comentários para eu ficar sabendo. Porque essa daqui ela fica com aquele caldinho fino, super temperadinho e muito saboroso. Como vocês podem ver aí, a cebola praticamente sumiu, né? Ela se transformou nesse caldo maravilhoso. Então pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até o fim e fiquem com Deus! Obrigado por assistir!